O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou nesta sexta-feira um pacto nacional pelo setor agrário. Santos informou a decisão em um pronunciamento no qual também comemorou a liberação das estradas do país pelos trabalhadores rurais em greve. Para o presidente colombiano, a atual situação vivida pelo país deve ser encarada como uma oportunidade para que a Colômbia desenvolva seu setor agropecuário. Santos se referiu à greve dos trabalhadores rurais iniciada há 12 dias, que além de bloquear as estradas do país, contou com grandes protestos nas principais cidades. Os confrontos entre manifestantes e polícia levaram o governo colombiano a colocar o exército nas ruas da capital Bogotá nesta quinta-feira.